Oi, tudo bom? Gente, essa é a culpa. Funcionou toda entusiasmada, funcionou, que maravilha. Ah, fica muito em casa, precisa dar um jeitinho de vez em quando, né? Também, ó. Olha aí. Batom, ó. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Mari Salmonson, eu sou artista plástica, eu trabalho principalmente a cultura brasileira, um dos motivos pelos quais estamos tendo essa conversa, e a Cleo é bisneta do Monteiro Lobato, e qual vai ser a dinâmica da live? A gente vai conversar aqui algumas perguntas que eu separei antes pra ela, mas vocês podem mandar a pergunta tanto aqui quanto no quadradinho que tem derrogação, que à medida que for a live acontecendo, eu vou puxando essas perguntas de vocês também, tá certo? Cleo, apresente-se. Oi, tudo bom? Então, eu sou Cleo Monteiro Lobato, sou bisneta de Monteiro Lobato por parte de mãe, tá? E olha só o que eu fiz pra vocês. Dá pra ver? Quase, né? Não, dá pra ver sim. Depois eu coloco no Instagram, né, a imagem. Mas então, ó, tem Monteiro Lobato, casou com purezinha, tá? Minha bisavó. E isso é resumido, porque ela teve irmãos e ele tinha duas irmãs, tá? Sim. Então eu tô resumindo. Daí, tiveram quatro filhos. Olha que bonitinho! Minha avó Marta é a mais velha, depois vem o Edgar, depois vem Guilherme e depois vem Ruth, né? E minha avó Marta casou com o Jurandiro Virajara e teve mamãe, Joyce. Famosa mamãe que eu tô sempre falando no Instagram. Mamãe que conviveu com Monteiro Lobato até os 18 anos. Daí, o segundo, mais velho, o Edgar casou com Gulnara e teve Rodrigo. Rodrigo casou e teve meu primo Ricardo e Paula. Então aqui embaixo não coube mais, não deu mais pra eu fazer. Mas daí tem no Instagram, né, tem o Ricardo Monteiro Lobato, que é meu primo, e eu promovendo a obra de Monteiro Lobato. Então a minha linha materna é assim, um teve um, teve um, teve eu. Você tem filho também. Eu casei e teve um filho, né? Eu casei e tem mais um filho. O Ricardo casou e tem filhos e a Paula casou e tem filhos. Legal. Bem, a conversa vai ser, obviamente, sobre o seu bisavô. E eu queria saber de vocês. Tem alguma história, algum personagem que marcou mais a sua vida? Determinou a faculdade? Então, o que é interessante é que, assim, a gente vive, né, vai vivendo. E depois, mais tarde, se reflete, as pessoas fazem perguntas, se refletem nas coisas, se percebe, nossa, que interessante acontecer. Sim, a resposta é basicamente sim. Eu acabei, um dos meus personagens favoritos eram os dois trabalhos de Héctor, o bendito Héctor. Toda a parte de mitologia grega e romana, lá dos livros de Monteiro Lobato, sempre me fascinou. O Héctor, eu acho que quando a gente tem seis, sete anos de idade, né, o meu negócio era o meu herói. Não era o super-homem nem o Batman, era o bendito Héctor. E eu acabei, mais tarde, indo fazer faculdade de História, com a intenção de virar arqueóloga, fiz diversos estágios de arqueologia histórica. E sou muito chegada em ter esse contexto histórico, em preservar a memória de família, saber a causa, por quê, por que foi que aconteceu, como foi. Continuo até hoje, apesar de não ter exercido nunca a profissão. Bem, eu achei interessante que... Conta onde você mora hoje e a ligação com Monteiro Lobato. Pois é, pois é. Então, eu moro hoje em dia na Califórnia, não mudei para os Estados Unidos. Nunca imaginei que eu fosse morar aqui. Nunca imaginei. Mas daí, pensando historicamente, a ligação da família Monteiro Lobato, pelo menos do meu lado, com os Estados Unidos, é muito profunda. Monteiro Lobato tinha uma ligação com os Estados Unidos. Antes, era assim, de não gostar de nada, que era estrangeiro, né? Nacionalismo intenso. E daí ele virou, foi ser adivocomersal nos Estados Unidos, levou a família para lá. Eu estava vendo se eu tenho uma foto da família nos Estados Unidos aqui, mas não tenho. Ela levou... Mas, ó, a família é um pouquinho antes de ir para os Estados Unidos. Ai, que máximo! Pois é. A senhora lá é minha bisavó, a menininha é a Ruth, a menina mais velha é a minha vova Marta. Então, ele foi adivocomersal lá. Minha vova Marta tinha 18 anos. E Monteiro Lobato abriu um cafezinho. Estava em 1928, logo antes da bolsa de valores, da queda, da quebra da bolsa de valores, todo entusiasmado com os Estados Unidos. Oh, que poderio, que maravilha! Conheceu todos os brasileiros que estavam por lá. E um deles se chamava Jurandiro Virajara Campos, meu avô, que era desenhista na Pirelli. E essa é uma história maluca, vale a pena conhecer a história dele. E... Essa pai jogou para o vovó, casaram e tiveram uma mãe. E assim, a sua bolsa de valores quebrando, Revolução de 30 acontecendo, tudo isso acontecendo. E... Mamãe morou sete meses em Nova Iorque. Quando voltou ao Brasil... Ela é americana ou ela nasceu no Brasil? Ela tem... Bom, essa é outra longa história. Ela tem passaporte americano. Que ela jogou fora diversas vezes. Dando o maior rolo. O maior rolo. Porque ela... Antigamente, você podia optar. Então, ela não é americana, mas tem passaporte americano. Com sete, oito anos, resolveram botá-la na escola americana de São Paulo. E ela não falava uma palavra de inglês. Porque morou sete meses, né? Saiu nenenzinha. Então, foi um trauma na vida dela. Passou dois anos. Colocaram ela com uma coitada, que tinha que ensinar, explicar tudo. que a professora estava falando. Mas aprendeu inglês. Mais tarde, ela me pôs na mesma escola. Na escola americana. Escola graduada de São Paulo. Minha vida inteira. Eu estudei lá. E, assim, a ponto de ler muito inglês, sonhar inglês. E eu acabei de morar aqui. Vinte anos depois. Tenho um filho de Lui. E o Monterlobato, para quem não conhece, quem não sabe a história, ele fez muita tradução também, né? Além disso. Exatamente. O Monterlobato, Volte Meia Falência. Umas cinco, seis vezes. Tinha nova editora, novo empreendimento, Bolsa de 29. E a família sobrevivia fazendo tradução. Ruth, a filha mais nova, fazia tradução. A esposa de Edgar, Gulnara, fazia a tradução super bem. E ele revisava. E a família inteira sobrevivia disso. Incrível, né? Ah, eu acho incrível. Entrando... Vamos entrar na cultura brasileira? Nosso patriota? Conta um pouco como que surgiu alguns personagens. Então, eu vou te falar o personagem e você conta a história. Então, primeiro, o Jeca Tatu. Então, o Jeca Tatu é interessante. O Monterlobato é assim... Ele devia ser difícil como marido. Sabe? Ou como pai. Porque o cara não para de pensar, não para de fazer coisa, não para de analisar. Bom, depois de casado, ele herdou a fazenda São José quando o Visconde de Tremembé, o avô dele, morreu. O Visconde deixou três propriedades. Uma para cada uma das irmãs e a fazenda São José no bairro do Buquira para Monterlobato. E ele mudou para lá. Olha que bonitinho. Foto colorizada. Não é um barato? Muito legal. Pois é, da fazenda São José. Então, ele se mudou para lá com purezinha. Minha vova Marta nasceu lá, Edgar nasceu lá e talvez Guilherme, tá? Passaram a infância lá. Brincando. Tem foto deles peladinho brincando na lama. Todas as criancinhas. A experiência dele como fazendeiro, ele era promotor público. Cursou direito no Largo de São Francisco. Ele era, assim, urbano daquela época, tá? Não era uma pessoa do campo. E foi ser fazendeiro. Não estava na experiência dele. Quando criança, ele ia na fazenda, gostava da fazenda, tudo isso. Mas a experiência dele como fazendeiro, os problemas, as dificuldades, geada, falta de chuva, e vendo a vida do trabalhador rural, ele escreveu no Pês, escreveu A Velha Praga e, eventualmente, chegou no problema maior, que era o coitado trabalhador rural, cheio de verminose, o famoso Jeca Tatu. Então, primeiro, ele escreveu, né? Artigo, publicou no jornal, como se o problema fosse o trabalhador rural. Daí, como sempre, ele pensa nas causas, né? Por que o trabalhador rural estava daquele jeito? Ah, a verminose. Precisa melhorar a condição do trabalhador rural. E criou a maior campanha publicitária. Eu acho que já foi feita através do Biotônico Fontoura. Para resolver o problema do Jeca Tatu. E foi assim que o Jeca Tatu virou esse personagem no nosso imaginário cultural. Ah, eu acho o máximo. Outro personagem que é impossível não lembrar, não associar com o Monteiro Lobato é o Saci. E... Eu não sei se todo mundo sabe a história de como que os dois estão entrelaçados. Então, eu acho que seria legal se você contasse. Então, a Mari me fez essa pergunta do Saci e eu fiquei na dúvida. Eu falei, hum, não sei como é que é que o Monteiro Lobato se interessou pelo Saci. E fui pesquisar. É uma maravilha. Gente, olha esse livro que ela tem. Prestem atenção. Pois é. Buracão na Butucundia. Melhor ponte de pesquisa, assim, a minha Bíblia, do Vladimir Saqueta, Márcia Camargo e da Carmen Rússia de Azevedo. É uma maravilha. É assim, eles foram lá em casa pesquisar nas fontes primárias, documentação, fotos que ninguém tinha visto nunca. Pegaram o material da Fundação Getúlio Vargas de todos os lugares. É fantástico. De qualquer maneira, eu fui pesquisar e, peraí, estou lembrando da história. Negócio interessante. Pois é. Lobato já era, daquela época, nós estamos falando de 1917, 1919, tá? Primeira Guerra Mundial, gente. Estão contextualizando no tempo. Havia uma grande influência francesa, educação francesa sobre o Brasil. Burguesia, aristocracia brasileira era toda chegada no que vinha da França. Estados Unidos ainda não tinha virado o que era, o que ele virou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, era a França o grande, assim, ícone de imitação. Vai Monteiro Lobato andar no Jardim da Luz e vê um monte de estatuetinhas de duendes, gnomos, com chapeuzinho, sabe? E começa a pensar por que tem gnomo e duende por aqui? Porque essa influência francesa, estrangeira e vai falando com os amigos dele e conversa, vai, conversa, vem, nasce essa ideia e ele escreve o artigo sem parar sobre como as coisas deveriam ser mais nacionais. E ele vai atrás do folclore, da Iara, Boitatá, Curipira e do Saci. De repente, ele começa a pensar mais e resolve fazer uma enquete. E pela primeira vez da história do Brasil, pelo menos com certeza, em vez de impor uma ideia do Saci é assim, ele faz uma enquete no Estadinho, que não existe mais, que era a edição diurda, vespertina, do Estado de São Paulo, perguntando como que as pessoas tinham ouvido falar do Saci, como era o Saci na cabeça das pessoas, o que o Saci fazia ou deixava de fazer. e publicou. Pois é, publicou, todo mundo teve uma resposta fenomenal o bendito inquérito que ele fez. E daí, foi a primeira obra, tipo livro, publicada, e ele publicou com um pseudônimo. Espera aí, espera aí, vamos mostrar, chamado O Saci, o bendito inquérito, um duende genuinamente nacional. Olha, desenho de Monteiro Lobato. Ele que fez esse desenho, gente. Anan Kim. Ele queria ser pintor, queria ser artista, o bisavô não deixou. E a capa... Fazou como artista. Pois é, a capa da primeira edição do Saci Pererê. É assim que o Saci Pererê virou esse personagem tão popular hoje em dia. Não é incrível? Eu acho maravilhoso. Eu achei muito legal, muito legal. E... Conta... A gente ainda tem um tempinho, então dá pra conversar. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui, que aí eu vou puxando. E, enquanto isso, Cléia, eu queria que você contasse do seu projeto, o que que é o... Qual é o seu projeto? Conta a você. Bom, eu comecei a pensar mais que estava vivendo a minha vida, né? Estava vivendo a minha vida, mudei de país, abri empresa, mudei de... Do primeiro lugar onde eu morei pra cá, pra Califórnia, tive filho, estava vivendo a minha vida, trabalhando, esse tipo de coisa. Eventualmente, com Monterlobato entrando em domínio público, eu me dei conta da situação e resolvi fazer o website de Monterlobato, que se chama monterlobato.com, com o meu negócio de preservação histórica da memória, que fosse um website institucional. Então, se vocês ainda não viram o website, por favor, vê, tem tudo, desenhos que ele fez, fotografias que ele tirou, toda a linha do tempo, várias fotos, a gente tem blog lá, tem um monte de coisa, um monte de coisa no website. Um dos meus projetos é transformar o bendito website, que não é mais o negócio que as pessoas usam. Já está meio, assim, é como se fosse uma enciclopédia britânica, ninguém sabe o que é. Eu queria... Não, sabe, só que... Oi?